Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não cumprindo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Te darei, te daremos, Senhor Me sustentas em minhado E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas dações Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso E te diremos, Senhor Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Sabemos, sabemos Se vai valer a pena Vai valer a pena Sabemos, sabemos, sabemos Vai valer a pena Vai valer a pena Sim, sabemos, sabemos Que vai, Senhor Vai valer a pena Vai valer a pena Por quê? Por quê? Por quê? Por quê o dia vem? O dia vem Quando o grande dia chegar Quando o grande dia chegar E Ele vem, Ele vem Quando o grande dia chegar Eu sei, eu sei, eu sei Cantarei, cantarei, cantarei Cantarei Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Senhor, valeu, 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 valeu Senhor, valeu a pena Se envelheu a pedra Soledry, soledry Soledry, soledry Se vai Eu não lhe lembro Se vai Se vai Se vai Se vai Se vai Se vai